O Bolsonaro, lá no Flow Podcast, deu um verdadeiro show de mal-caratismo e despreparo e mentindo assim sem nenhum pudor. Eu vou começar mostrando o que ele respondeu. Eu não tenho que rir. Quando perguntaram sobre a possibilidade dele debater comigo. Solta aí o vídeo, diretor. O Habib Jarruj mandou aqui, ó. Bolsonaro, você vive com medo do Ciro Gomes, por isso não vai ao debate. O Ciro é um cara que, aí fica me chamando de ladrão, corrupto, só não me chamou de outras coisas a mais, né? Pô, debater com um cara desse, pô. Um cara autoritário é um cara que tem uma certa inteligência, mas não sabe usar. O que é debate? É xingar outro? É atacar? Bolsonaro, debate é debate. Então veja, primeiro quero agradecer você reconhecer uma certa inteligência em mim. Eu, infelizmente, não posso lhe retribuir esse reconhecimento. E eu quero debater com você, não é só os aspectos morais, né, que são um elemento central do debate político. Como é que você se elegeu, Bolsonaro? Você não tinha uma obra. Você se elegeu denunciando a roubalheira do Lula e do PT. Bolsonaro, você é um corrupto. Eu vou dizer como. Você superfaturava dinheiro da gasolina do seu gabinete. Você usou o dinheiro do seu gabinete para contratar funcionário fantasma e botar o dinheiro no bolso. Você usou os seus sócios nas milícias do Rio de Janeiro, queiroz, etc, etc, para corromper seus filhos e suas esposas. O seu filho está processado e anulam porque você tirou e tal, fazendo acobertamento e tal. Isso tudo é verdade, Bolsonaro. Mas o mais grave agora, se nós denunciamos o Mensalão, que era a institucionalização da corrupção do governo do Lula e do PT, você institucionalizou a mais chocante corrupção da história do Brasil, com a emenda, o orçamento secreto, a emenda do relator. Você está vendido a essa gente toda. A cada evento desse eu denuncio e você nunca puniu nenhum. Por quê? Porque você não é uma pessoa honrada. Você não é uma pessoa séria. Portanto, vamos debater, mas eu não quero debater só a sua honradez. Eu quero debater o modelo econômico. O Brasil, hoje, Bolsonaro, tem 33 milhões de pessoas passando fome. O Brasil tem hoje o pior salário mínimo das Américas. Só ganha para o da Venezuela. Você denunciou o tempo inteiro a ladroeira desses politiqueiros e tal. Você está completamente entregue ao centrão. Você é corrupto e você é uma tragédia como governante. Mas deixa eu dizer, Bolsonaro, se você tivesse um pouquinho de consciência, você não dormia de noite. É isso que eu quero demonstrar no debate, que você está fugindo por covardia. Não é porque eu sou mal criado, não. Deixa de ser frouxo, bancar o valentão para a sua turma e agora querer se esconder aí atrás de quê? Está com medo da minha grosseria? Eu não sou grosseiro com todo mundo, não. Eu sou só grosseiro com genocidas e corruptos como você.